Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série do Final Fantasy 16 aqui no Playstation 5, continuando exatamente de onde paramos aí no vídeo anterior, lutando com a chama líquida, chefão aqui, e tem o link aqui na descrição para todas as partes anteriores da série, se quiser ver como viemos parar aqui, tem o link também para você comprar o jogo no seu Playstation 5, usando o meu link de afiliado da Amazon, se ajuda o canal, sem qualquer custo adicional, e também link para o review do game lá no Vox, então dá uma prestigiada aí, dá um confere aí na descrição que está arrumadinha, e vamos embora, seguir aí com a batalha, como é bom ter um monte de poder, né? Engraçado que a lava ali ficou meio mal feita, em contraste com todo o resto ao redor, do nada, faltou verba só para fazer a lava. A verba foi toda para as partículas ali. Ah, cara, cansado. Eu antes kau tomar a sua frente. Não, não. Eu ouvi minha filha ainda. Esqueci de olhar a energia, mas não bem que tinha poção. Ah, esquivando ai né, to calado. Ah. Hum. 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 Ah, me transformei de uma hora meio em vão, né? Bom, agora pelo menos ele parou no chão, vambora. Sim, exigiu bastante poção. E se não tiver outra forma, sei lá. Sim, exigiu. 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 E aí 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 O dinheiro está prestes, então, se você enviar esse pedaço, você pode receber o pedaço. Ah, eu entendi. É um pedaço azul e um pedaço azul. Sim. O店 tem no Marseille no Norte. Então, por favor, Clive. Não busca as coisas. Tem uma outra caçada nova aqui. Agora que a gente completou a outra no vídeo anterior. Vamos ver. Ah, tem. Estava de Secrets e Severian. Foram três. Estão faltando três. Mas eu acho que não expira também, né? Acho que pode fazer na hora que quiser no jogo. Não se importa. 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 Obrigado. Eu vou me dar cuidado. A gente está indo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, pelo menos era uma emergência mesmo. O que é isso? 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 Desculpe, Clive-Rosefield-khoro. Para você chegar em casa, você precisa de uma maneira de fixar o que você está em casa. Não é? Primeiro, sobre o homem de Fugo Kupka. O seu próprio padrão é o Narmekia-Khówa-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó. O meu apais... ...a isso é o ponto de redir... ...mão esse padrão por valer o meio de, esse ímã... ...es que não é o país. Ainda assim que, Tom Hán... ...e o jogo do Jú-Liz-Có-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó-Khó. Não, não é? É isso aí. O que é isso? O que está acontecendo na Porto Isolde? Essa cidade está na terra de Rosales. Eu tenho uma informação sobre o antigo de Tanebi. Agora, eles não estão sendo mortos. Agora, eles estão trabalhando com eles. Agora, eles estão trabalhando com a terra de Rosales. Agora, se você procurar a terra de Rosales, você não pode entrar em Rosales. Eu acho que é isso. Bem, vamos lá. Aumentou nosso grupinho, tem missão aqui agora também, apareceu um símbolo de mais, deixa eu ver, ali é onde cumpre a outra, deixa eu só ver aqui porque eu acho que tem outra missão para fazer, aquele símbolo ali achei meio suspeito, não tem nada? Tem, é chato que é meio longe ali, mas vamos embora. Ok, quando for começar a viajar já, pelo menos é com tudo ativado. Devia ter viagem rápida dentro da base aqui também. Ok. 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 Eu gosto de ver com a flor, mas eu gosto de ver com a flor. Eu gosto de ver com a flor, mas eu não gosto de ver com a flor. Sido, eu vou pedir para você, mas... Você pode procurar a flor para Rosaria? Vamos procurar. Você pode me ensinar. Obrigado, Sido. Bom, então agora sim Tá tudo marcado no mapa Não precisa andar Para sair daqui, o que é conveniente Vamos ver São áreas Bem diferentes Vamos ver Essa aqui E aí a gente olha o mapa local Para ver Ah não, tá do lado já Que bom E aí tem E recebe Num segundo e acaba Imagina O que é o que é? O que é isso? Estou comprando a roupa, mas... Ah, isso é... Desculpe, este roupa ainda não está disponível. O que é que está disponível? 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 Sim. Eu acho que sempre vou passar para o próximo lugar. Mas... O que é que o cliente está vendo? Sim. O que é mais rápido. Eu vou ver o que está disponível. Isso não vai ajudar. Eu também estava preocupada. Por favor, se preocupe. É porque se acabasse de cara ali, essa é a coisa mais office boy do mundo. Só vai lá. Entrega o recibo. Pega a encomenda. E era isso. Vem aí, Chocobo. Muita... Muita distância para ir a perto. Fica. Fica na espaço. Fica. Fica. Tampou do seu... Desculpa, a barbeira... Fica. O que é que estou acontecendo? Fiques. É... Ele... É... 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 Hum... E o Cupica lá com sede de sangue e a gente passeando com o missãozinho lá, estão ali já, como é que tem item ali, já falo com você O que é isso? 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 Ah, assim que se conquista Uma clientela aí, botando um jibrezinho Fazendo um bom tratamento, um favorzinho Leva a outra Então vamos lá No esconderijo de entregar essa aqui E depois a gente Vê ali a outra missão paralela Acho que não vai dar tempo de fazer Outra missão nesse vídeo, mas dá tempo de entregar Essa aqui E deixar em posição lá Pro outro, vamos ver Obrigado, Clive Onde está o nome da Nuno? Sim Eu tenho que levar o seu almoço Outra missão Eu tenho que levar o seu almoço Então eu vou me enviar Ah, obrigado Obrigado Então você pode levar o seu almoço Então você pode levar o seu almoço Você pode levar o seu almoço Você pode levar o seu almoço É muito caro Muito caro Não souper Então você tinha que levar o seu almoço Eu quero levar o seu almoço Então E então Eu tenho que levar o seu almoço Eu tenho que levar Eu vou levar Eu vou escolher a Serginha Branca Continental, né? Eu sou uma mulher de Zalina, mas eu sou uma mulher de Rosaria, que foi uma espécie de origem da região do interior do interior. Eu sou uma espécie de sua espécie de sua espécie. Eu pensei que era um homem. Eu pensei que era assim. Eu estava sentindo muito bem. Eu gostaria de usar uma roupa para ela. Eu gostaria de usar uma roupa para ela. Mas eu me lembro de dizer que você não gostaria de fazer isso. Eu gostaria de usar uma roupa para ela. Aprendeu um pouquinho de lore aí também, aprendeu mais sobre a Jill, sobre o cenário todo, deixa eu ver se tem também algo que a gente possa resgatar com o nosso renome Na lojinha ali do lado Então a gente vai lá para a região norte de Rosaria, Aria tá com um brilhinho ali porque vai ter coisa Vem uma musiquinha, inclusive, próximo ali com 205 Vamos botar a musiquinha na máquina lá De pouquinhos a coleção vai crescendo Ai, cadê? Esse aqui, ó Não tá nem na metade ainda Mas, tá andando a coleção Ótimo, vamos embora então Próxima missão paralela É aqui Nossa, meio longe, não tem um cristalzinho mais amigável, pior que não Vamos lá Vamos lá Pelo menos deixar perto dali Não sei se é tão simples quanto chegar lá e pegar, mas Vamos lá Deixa eu dar uma gravadinha aqui também pra Pra garantir Pra garantir Deixa eu ver bastante coisa também Subindo de nível, legal Vamos para Chocobu Não, quer dois passos pode Chocobu Isso Vamos lá Ah, deve ser por aqui, né? Ah, está ali no chão. 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 Ah, bem tranquilo. Ah, vale a pena. É uma missão com um simbolozinho demais. Então, tem recompensa interessante por fazer isso aqui. Bom que vai surgindo aos pouquinhos. Acho que a gente está conseguindo intercalar bem também as missões principais com as missões paralelas. Se não, contem nos comentários também quem vocês estão achando aí do ritmo. Se é melhor focar na principal. Acho que está... Por mim, pelo menos, parece que está tranquilo. A gente está conseguindo fazer 100% das paralelas por enquanto. E já estamos aí em posição para entregar mais uma. Mas vou fazer um suspense em vão. Porque vai que ele fala demais. A gente está chegando aí a uma hora de episódio. Vamos manter nosso padrão. Então, vou ficando por aqui. No comecinho do próximo vídeo, a gente faz essa super entrega. Então, foi mal, Nigel. Por te deixar aí esperando mais um pouquinho até ter outro vídeo no ar. Mas, por enquanto, vou ficando por aqui. Então, agradecendo, como sempre, a companhia de vocês. Valeu mesmo por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço. E até a próxima.